Multiforme estofados é direto da fábrica, pra você, você vai entender porquê. Além de mesa, cama, você encontra estofados direto da fábrica. Olha que legal esse aí, retrátil reclinável. Ele tem 2,50 metros de tamanho, 1,80 metros de abertura, espuma 18 centímetros de espuma, densidade 33, é qualidade que eles garantem por apenas 12 de 290. Esse outro sofá, esse tem espuma de 12 centímetros, também densidade 33, tem 2 metros, por apenas 12 parcelas de 100 reais, ninguém tem esse preço porque é direto da fábrica. Lembrando que como é da fábrica, você tem um sofá sob medida, por exemplo, 2,22 metros, eles fazem pra você. Tem uma ideia diferente, um sofá legal, traz a foto, traz a ideia que eles fabricam pra você. São duas lojas aqui no Anel Viário e na Vila Augusta, anota aí. A vinda presidente Humberto de Alencar, Castelo Branco, 3.105. WhatsApp é o 999607539, Multiforme Estofados, é direto da fábrica pra você, qualidade e preço que ninguém tem, corre pra essa loja em Guarulhos, na Vila Augusta.